O meu nome é André Quintão, estou na IAD há dois anos, tenho atingido meus objetivos, tive um ano muito feliz, estou agora a abrir o polo de formação em Cascais, mesmo no centro de Cascais. A IAD trata-se de partilha e trata-se de investimento na nossa imagem e naquilo que a gente acredita. Estou na CIL porque aqui é um lugar onde vou ter muito contato com os profissionais desse mercado, no intuito de crescer e poder atingir esses objetivos que estão sendo esperados, que eu estou me determinando a alcançar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto